Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vlog. Hoje você vai passar o dia comigo. Bom, pra começar o dia, bom dia, né? Agora são oito e meia da manhã. Eu já estou pronta aqui pra caminhadinha matinal. Então, bora comigo. Antes de sair, vou dar uma olhadinha nas minhas campanhas que eu ativei e deixei vendendo depois da meia-noite. E tinha algumas que já estavam aqui. Essas aqui são mais antiguinhas, ó. Venda realizada mesmo, tá? Pago. Nove vendas, total 22 vendas. Olha esse CPA, gente. Tudo certo aqui. Tá maravilhosa essa campanha. Essa daqui com oito reais já vendeu uma. E olha isso aqui. Essas aqui foram as novas. Isso tudo é venda no piloto automático. Ou seja, deixo aqui rodando a noite inteira, vendendo de madrugada. Tudo ativa. Olha só o custo por venda. Aí você vai falar, não, Jess, você gerou boleto. Ó, não gastou quase nada, ó. Três e pouco, tá vendo? E a gente já teve duas vendas. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nessa plataforma que eu uso. A Dopus, ó. Dopus.com.br. Plataforma de afiliados. Ó, vou mostrar aqui. É tudo venda realizada, ó. Tá vendo? Aprovada, aprovada, aprovada. Tudo do dia 28, que nós estamos agora. Então, já começou com várias vendas, já, ó. Várias vendas. Olha só. Esse daqui foi de ontem, enfim. Inclusive, esse é o produtinho novo, ó. Nem escalei ainda. Vou dar um pouquinho aqui do bairro pra vocês. Então, aqui a gente tá próximo o Aqua. Ali atrás dessa casa fica o Jay, onde o João tá hospedado. É bem na beirinha da praia. Ali na frente, ó, já é a praia. A gente tá animado pra ir pra praia. O bairro é bem gostoso mesmo. Vale a pena. Ó. Vale a pena conhecer. Chegamos aqui no deck. Olha. Ai, gente. Aqui é a vida melhor que isso. Mais que nove horas. Daqui a pouco são dez da manhã. Tá em vida melhor, né? É bozinha, tá encarrando. Tá bem gostoso. O zarzinho ali tá ficando. Nossa, tá muito gostoso. Ei, Rico, vamos na bagunça. Acredito que uma das principais vantagens de você caminhar aqui e não tá num local fechado, tipo academia, é que além da natureza, você não vê caminhar. Porque eu não sei você, mas eu odeio fazer esteira. Eu não sou da musculação, apesar de que vai ter jeito. Vou ter que voltar, né, gente? Depois dos 30, o negócio é feio. Mas assim, aqui, além de ser de graça, você se entarte muito com a natureza, com o ambiente. Então, é indescritível. Por isso que eu escolhi Floripa. Tomei um banho, fiz uma make, coloquei alguns acessórios. Olha só. Vou mostrar aqui. Pra irmos para Dópolos. Hoje a gente vai conhecer a sede da Dópolos, que fica numa cidade aqui vizinha, na Palhoça, bem pertinho de Floripa. É uma plataforma que a gente começou a trabalhar recentemente. Enquanto isso, o neném não foi para a escola. O que é isso, filha? Que bagunchinha. Que bagunchinha. Oi. É, né? Hoje é dia de tocar o terror aqui na casa da mamãe. Deu ruim, né, amor? Porque não conseguimos uma pessoa para ficar com a Sofia de última hora. Em que o Joe ia comigo lá na Dópolos. Mas vai ficar para um outro dia. Eu vou acabar indo lá sozinha. E ele vai ficar aqui com a Sofia. Ainda bem, né? Que a gente tem essa possibilidade de ficar em casa, de poder cuidar da Sofia. De os dois poderem trabalhar na internet. A gente tem esse super privilégio. E é muito bom poder estar mais pertinho dela. poder escolher não levá-la para a escola e poder cuidar. Nós mesmos. Já até me perdi da Sofia. Aí eu vim aqui que ela... Não sei como que eu deixei. Deve ter deixado a porta meia... Travada, meia fraca. E ela está aqui fazendo uma bagunça aqui. Acabei de chegar aqui na Palhoça com o João. E aí, galera. Viemos conhecer aqui a Dópolos. Vou mostrar um pouquinho do prédio, um pouquinho deles para vocês. Tchau, tchau. Música Olha só as placas de premissões 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 500 e 100 E aí? Bora, bora ganhar essas, né? Já leva tudo Já vamos levar Passamos o resto da tarde com a atenção total dos donos Que nos deram várias dicas Falamos sobre anúncios, sobre o nosso negócio Gravamos depoimentos Eles realmente entraram no nosso negócio Analisaram, deram várias dicas do que a gente pode melhorar 8 da noite, cheguei agora em casa Ganhamos presentes da Dopus Um dia inteiro, cravado De muita mentoria Muito conhecimento Que a gente vai aplicar agora E já fazer dinheiro Hello Mores, 11 e meia da noite 23 e 30 Agora Eu já fiz todos os afazeres domésticos Já fiquei com a Sofia Já troquei Ah, várias coisas Dei mamar Fiz ela dormir E eu cheguei aquela hora 8 e meia da noite Depois eu fiz tudo isso E agora eu voltei pro computador Porque como eu fiquei o dia todo fora Eu vim dar uma olhadinha nas campanhas Vou mostrar aqui pra vocês os resultados E eu também vou fazer mais algumas coisas Inclusive amanhã tem live Então eu vou fazer arte pra live Vou fazer tudo que der No máximo que der Só as campanhas Então Aumentou a quantidade de vendas O CPA tá bem bom Teve essa menorzinha aqui Que teve mais vendas CPA muito bom Essa daqui que eu comecei a escalar agora Estou preparando pro começo do mês Porque agora é final de mês Então Logo logo vou escalar bastante Mas olha O CPA já melhorou também E se você quiser aprender a fazer isso Isso daqui são vendas Isso daqui significa dinheiro entrando na conta Cada venda eu posso ganhar De 20 até 200, 300 reais Dependendo do produto que você promove Isso significa que eu tô pagando 6 reais Então eu tô gastando 6 reais Para fazer uma venda de 20 reais Nesse caso aqui Mas eu não vendo só os 20 Eu vendo uma esteira de produtos completo Ou seja, eu ganho muito dinheiro mesmo E é dinheiro de verdade Não tem nada a ver com roleta Com sorte Isso daqui é venda de produto É um produto que eu vendo direto Pro consumidor O consumidor me dá o dinheiro Entendeu? E você pode aprender a fazer isso Como afiliado Seja vendendo produtos meus Ou de outros produtores E ganhando dinheiro, tá? Eu ensino como que você ganha tudo isso Faturando no conforto da sua casa Com toda liberdade Aqui no link Que tá na descrição desse vídeo Então já clica e vem pro nosso time Foi mais um vlog Muito obrigada por ter assistido até aqui Tô muito feliz por ter você aqui no meu canal Como você pode ver É vida real mesmo aqui Eu tô mostrando o meu dia real Sem cortes E muito obrigada por ter assistido Se inscreve no canal se você é novo Ativa o sininho Pra receber mais conteúdos Eu sempre posto muito conteúdo Deixa aquele comentário E aquele curtir Pra me estimular a fazer mais coisas de graça Mostrar mais conteúdos Te ensinar muita coisa de graça, tá? E se você ainda não é aluno Ou aluna Vem comigo Que eu tenho muita coisa pra te ensinar Beijo, beijo Até o próximo vlog